Mais uma reunião técnica para tratar sobre a parceria entre Prefeitura e Exército no que diz respeito à pavimentação, acessibilidade e drenagem de quatro vias de Campo Grande. Guia Lopes, Brilhante, Bandeirantes e Marechal Deodoro. As conversas sobre o assunto começaram no ano passado, mas há oito meses do fim do mandato do atual prefeito, ainda não há uma data exata para o início dos trabalhos. O investimento de 19 milhões de reais é do PAC. Para o secretário de obras do município, a vantagem da parceria é saber que o trabalho será realmente finalizado. É uma instituição séria, respeitada no país. Nós vamos fazer um convênio para executar um serviço, tem um projeto e temos a certeza que nós vamos receber esse produto com a qualidade exigida. Militares de Cuiabá também deverão trabalhar em conjunto com os de Campo Grande para finalizar o serviço em até 24 meses após o início. O que o Exército pode oferecer é a nossa mão de obra que a gente tem com o know-how, com alguma experiência em obras de pavimentação. E a gente oferece isso para a população como uma grande vantagem. O governo do estado propôs recapiar três vias de Campo Grande. A Bandeirantes, Consul Assafitrade e Euler de Azevedo. A proposta parece boa. No entanto, essa parceria com a prefeitura também ainda não tem data para ser concretizada. Está tendo umas tratativas com o Planurbe, o Instituto de Planejamento Urbano do município, junto com a Secretaria de Obras. Então, acho que já está sendo elaborada a GDU, que é a Guia de Diretrizes Urbanísticas, que ali vai ter algumas exigências do município para com a obra do estado. Mas, até onde eu sei, está nesse pé ainda.